Não compre esses perfumes agora, porque literalmente vocês vão perder dinheiro. Gente, eu vim aqui falar de três perfumes que vão estar com 40% de desconto no Boticário, ciclo 2 de 2024, é isso mesmo, vai estar descontado para o Boticário, né? Mas antes, se inscreva no canal, deixa o like para ajudar e compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que gostam de economizar no Boticário. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu sempre estou falando de promoção do Boticário, aquelas promoções que realmente valem a pena. Eu só uso da Boticário. Marca a data aí do ciclo 2 de 2024, começa 22 de janeiro e vai até 11 de fevereiro, tá, gente? E o que vamos ter na promoção? Ontem eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui nos cards, de dois perfumes que vão estar com 50% de desconto. Gente, Florata! É isso mesmo, assiste lá. E fora aqueles dois ali, vai ter mais dois perfumes com 50% de desconto que eu esqueci de falar. Vamos falar de 40% de desconto. Primeiro, Quasar Surf, se você gosta desse princípio aqui, gente, ele está sendo descontinuado. Ele não foi repaginado e o Boticário está dando 40% de desconto nele para esvaziar estoque aí. Quasar Surf está saindo de R$154,90 por R$92,90. É uma economia de R$62,00, ou seja, 40% de desconto. E se você não conhece ele, ó, tem Bergamota Italiana, Cardamomo da Índia, Toranja, Mandarina, Abacaxi e Blue Calypso. No corpo tem Gerano, Egito, Pimenta Preta de Madagascar e, no fundo, Musk, Sandro, Certo e da Virgínia, certo? E ele, já tem resenha completinha no canal, tá, gente? E ele é aquele perfume... Aquático fresco, eu sinto o abacaxi bem presente, dando um frescor bem diferente nele. Então, ele é fresco, é leve e é aquático e tal. Eu não sinto notas de calone nele, mas ele vai para aquele lado, aquele lado aquático que, olha, dependendo se você tiver muita sensibilidade ao calone, você pode sentir desconforto aí. Mas a minha pele fica super gostoso. Fresquinho, com abacaxi bem-vindense. Então, vale super a pena conhecer Quasar Surf se você gosta de nota de abacaxi. Assista a resenha completinha dele para vocês verem. O segundo aqui, olha, eu, particularmente, eu acho que está caro ainda com 40% de desconto. Mas, enfim, é o Anne, tá, gente? Se você gosta do Anne aí, aproveite 40% de desconto aí, ó. O Anne, classificado como Floral Frutal, ele vai estar de R$134,90 para R$80,90. Uma economia de R$54,40 de desconto. E se você não conhece, ó, no topo tem mandarina, limão siciliano, apicô e o acorde de frutas exóticas. Que será que é, né? No corpo tem fresa, miguei, jasmin e no fundo musk, amber, acorde, gourmand e sândalo, tá? E o que você vai sentir no Anne? Eu, particularmente, acho que é um perfume, assim, bem comunzão. E água de chuchu, assim, como o Tati também. Eu, particularmente, se fosse pegar o Anne ou o Tati, eu acho que eu escolheria o Tati, porque lavanda me agrada mais, né? Aqui você tem um frutadinho, eu diria um frutado bem artificial, tá? Você sente que frutas vermelhas devem ser essas frutas exóticas aí, com cereja, mas é algo bem artificial que lembra bala, essas coisas aí. Tem toque levemente floral de flores brancas, mas é bem de leve. Ele não é ruim, não é um cheiro ruim, tá, gente? Porém, pra mim, ele é muito fraquinho e, sinceramente, não compensa nem por 80 reais e 90 centavos. Mas, enfim, se você gosta, aproveite. Agora, o terceiro aqui, gente, esse perfume aqui, pra mim, é maravilhoso. Pensa num perfume maravilhoso, que é o BOTICA 214. Esse aqui é o Peônia e a Pricô, tá, gente? Se você não conhece esse perfume, olha, aproveite essa promoção e conheça, porque, sinceramente, esse aqui vale cada centavo, tá, gente? Ó, Peônia e a Pricô, ele vai estar de R$ 204,90 por R$ 122,90. No meio de R$ 82,00, 40% de desconto. E, sim, super vale a pena. É maravilhoso esse perfume, tá, gente? Ele é classificado como floral aldeído, então você vai ter esse corpo floral levemente tocadinho. Só que eu sinto um toque solar nesse perfume, uma cremosidade, um toque dourado nele, que eu acho maravilhoso. Ó, Peônia e a Pricô, ele tem, em topo, flor de maçã, pomelo rosa, bergamota, mandarina. No corpo tem pêssego branco, peônia, lixia e íris. E no fundo, vanila, patchouli, sândalo e musk. Oi, Fachin. Ai, gente. Ai, gente. Que delícia. Maravilhoso. Sinceramente, maravilhoso. Ele tem uma saída frutal bem exótica, bem diferente. Por causa dessa flor de maçã e do pomelo rosa, dá essa saída, esse toque diferente, elegância, de sofisticação, do perfume, desde a saída. Depois, no corpo dele, ele continua floral, então pega um toque floral, mais envolvente, mais encorpado, dourado, como eu falei, solar, bem cremoso. Que é simplesmente fantástico. Ele tem pêssego e a peônia, que dá uma cremosidade para ele, deixa ele bem suplenta. E ele tem um leve atalcadinho, que ele é um floral odeído, por causa da íris, tá, gente? Mas não é atalcado, atalcado. É divino esse perfume, certo? Um fundo, uma base amadeirada, que não é amadeirada, pesadão, fica assustado com isso. É simplesmente maravilhoso. Passa no Boticário, experimente, olha, experimente antes, na verdade, porque na hora que entrar na promoção, na hora que entrar no site lá, né? Tomara que o Boticário coloque no site essas promoções também, né? Você corre e compra, porque você já vai ter conhecido ele. Então, passe no Boticário, conheça. Porque esse preço aqui, R$122,90, tá muito bom, tá, gente? Então, é isso. Deixe aqui nos comentários. Qual desses três vocês vão aproveitar no Boticário? Eu quero saber a opinião de vocês, de cada um deles. Deixe o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, a gente é aqui no box de uma ação. É Silcio Santos, da Line Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.